Olá, estamos com você mais um dia. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus para o teu coração. E hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, os benefícios das provações. Pois é, as provações, adversidades, problemas, tudo que a gente acha negativo, ruim e que a gente não quer viver, empurramos. Pois é, a Palavra de Deus fala para nós hoje que elas têm um grande benefício na nossa vida. E nós vamos estar nos baseando em uma passagem de Tiago, capítulo 1, e depois nós vamos para uma outra passagem em Romanos, no capítulo 5. Tá bom? Eu aguardo você para estar comigo, nós vamos abrir hoje a Bíblia e com certeza, Deus vai ministrar uma palavra de renovo, uma palavra de graça, de fé, de poder para o teu coração. Para você que nesse momento pode estar passando por uma aprovação e não esteja entendendo o motivo. A Bíblia, ela é muito tremenda, porque ela nos revela, nos mostra os benefícios e fala para nós de um Deus que permite provações, mas também que trabalha na nossa vida através da adversidade. É muito tremendo, né? Então nós estaremos falando sobre isso, se você tem uma Bíblia, você já pode abri-la em duas passagens. Tiago, capítulo 1, e Romanos, capítulo 5, tá bom? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Amazonas. Uma igreja abençoadora, abençoada, uma igreja missionária, porque ela investe em missões, e visionária, porque ela ganha vidas. Você pode ver toda a informação sobre a IADAM aí na tua tela, através desse site, que você pode acessar. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. Uma faculdade que ela é uma instituição de peso, de honra. Então você poderá também conhecer um pouco mais sobre a FBN, através do site que está na tua tela, e um número de contato, para você conhecer melhor os cursos que ela oferece. Esse programa também é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, e é também um oferecimento de todos os semeadores. Você que está semeando hoje, nessa grande missionária que é a Boas Novas, você então está semeando em solo fértil. E você está também conosco, trazendo esta palavra, você está aqui oferecendo conosco, por ser esse participante, através da tua oferta voluntária. Deus te abençoe, Deus lhe recompense, por ser este semeador que tem compromisso com Deus. Amém? Nós vamos orar no final deste programa. Então eu já te convido agora a orar conosco, mas nós vamos primeiramente ministrar a palavra, e no final nós vamos levar a tua causa, a tua preocupação, aquilo que você precisa de oração, ajuda, né? Porque quando a gente ora, é tão bom nos juntarmos a outras pessoas. Orar só é importante, mas tem hora que a gente está fraco, que a gente está cansado. Então você pode ligar que nós vamos juntos orar com você, pela tua causa, tá bom? No final do programa. Então está aí um número na tua tela, já pode ligar desde agora para este número, para que nós venhamos a ler teu pedido e orar a Deus concernente a tua causa, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, tá bom? Hoje Deus tem uma palavra para o teu coração, falando sobre os benefícios dessa luta que você está passando aí, dessa impossibilidade, desse momento de adversidade que você está não querendo passar. Mas como na Bíblia nos diz, os benefícios que eles podem trazer, é forte. Então eu aguardo você daqui a pouco mais comigo, não saia daí, nós voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.